O corpo de Luciano Costa Prado, um jovem de 22 anos, foi encontrado em Uigarapé, no travessão da firma, na Glebasurini, área rural de Altamira, no sudoeste paraense. A informação foi confirmada pela família da vítima. O jovem estava desaparecido desde o último domingo. Segundo familiares, parentes de Luciano foram juntamente com equipes do Instituto Médico Legal, vinculado à polícia científica, até o local, para fazer a remoção do corpo e também a identificação dele. Ainda de acordo com a família, Luciano estava participando de uma festa no travessão, quando um homem, que ainda não foi identificado, ter efetuado disparos contra ele, que acabou fugindo do local. Desde então, não havia notícias do paradeiro dele. Familiares e amigos mobilizaram esforços para localizar o jovem, inclusive procurando a delegacia de polícia civil para registrar um boletim de ocorrência. Em uma busca desesperada por respostas, eles procuraram em vários hospitais da região, mas não haviam encontrado ele. Era um ativo, até 9h, 10h, ele estava na estrada pedindo ajuda. Ele passou o leito todo dia, escondido, comia, que não sabe, meu irmão é medroso. E por que fizeram isso com meu irmão? Por que fizeram isso com ele? Eu vou lá hoje, eu quero meu irmão, eu quero meu irmão. A polícia civil deve abrir um inquérito para investigar a morte do jovem. Ainda não se sabe qual que teria sido a motivação e a causa da morte. Denúncias que possam ajudar nas investigações podem ser repassadas de forma anônima aos números de emergência 181 ou 190.